Uma semana após atropelar e matar dois assaltantes em Montes Claros, o empresário de 38 anos se apresentou ontem à Polícia Civil. O homem contou que tudo se tratou de um acidente. O caso aconteceu no dia 29 de novembro, você está acompanhando as imagens. Nós mostramos aqui no Balanço Geral, eu fui também no lugar, acompanhei as informações lá. Olha, os assaltantes Lucas Argemiro Fernandes Amaral e Diego Robério Ferreira de Souza, eles invadiram a loja de roupas, renderam as vítimas e fizeram ameaças contra a filha do casal, caso a PM fosse chamada. Após a dupla fugir, o empresário perseguiu os criminosos e acabou atropelando os homens. Eles morreram na hora, mas não há mandado de prisão, o empresário foi ouvido e liberado. Vamos conferir, Balança? Uma semana após o atropelamento que vitimou a dupla de assaltantes, o empresário de 38 anos se apresentou à Polícia Civil. Segundo o delegado, na versão do investigado, o atropelamento foi um acidente. O autor alega que teria perdido o controle do veículo, que não lembraria muito da dinâmica, até porque se machucou, inclusive foi solicitado auto de corpo de delito para ele. E que nesse acidente, no envolvimento desse acidente, estando os autores em uma motocicleta, que eles teriam sido atingidos pelo veículo da vítima de roubo, causando a morte de ambos. O caso aconteceu no dia 29 de novembro em Montes Claros. Lucas Argemiro Fernandes Amaral, de 24 anos, e Diego Robério Ferreira de Souza, de 27, teriam invadido a loja de roupas e rendido o casal de empresários. A polícia acredita que o assalto tenha sido premeditado. Segundo a vítima, ele alega que um dos autores teria procurado a loja em duas oportunidades, na tentativa de adquirir ali um vestuário, ele os teria atendido. E no dia dos fatos teria sido anunciado o assalto, eles teriam sido trancados no banheiro, tanto ele quanto sua esposa. Teriam sido subtraídos diversos objetos, diversas roupas, evadindo os autores dali, tendo anunciado, inclusive, de que retornariam ao local caso acionasse a polícia em menos de pelo menos 10 minutos. Os criminosos ainda teriam feito ameaças contra a filha do casal. Ele alega, tanto ele quanto a esposa, que teriam sofrido as ameaças durante o assalto, e que eles teriam dito que conheceriam o local onde a filha estudaria, e que a partir disso, então, na tentativa de capturar os suspeitos, ele teria feito uso do veículo nessa perseguição que culminou na morte dos autores. Quando a dupla passava por essa rua, no bairro São Geraldo, a moto foi atingida pelo carro. Os assaltantes teriam sido arrastados por alguns metros e morreram na hora. Os pertences deles ficaram espalhados pela via. O carro foi parar no muro desta casa e a moto ficou prensada. Na ocasião, a PM apreendeu uma réplica de uma pistola e recuperou o material roubado na loja. Segundo a PM, o assaltante identificado como Diego havia saído da prisão recentemente e era monitorado porque estava ameaçando a ex-namorada. Os dois homens tinham diversas passagens pela polícia. Há indicativo da Polícia Civil e da Polícia Militar de que eles teriam se envolvido em diversos crimes contra o patrimônio recentemente, em várias ocorrências registradas, indicando-os como suspeitos de diversos roubos, além de outros crimes contra o patrimônio e suspeição também de envolvimento contra o tráfico de drogas. Ainda segundo o delegado, como não há um mandado de prisão contra o empresário, após ser ouvido, ele foi liberado. Mas a Polícia Civil não descarta a possibilidade de ouvir o investigado novamente. O caso segue sendo investigado e o inquérito deve ser concluído nos próximos dias. A investigação continua noitiva de diversas testemunhas, além de outras informações referentes aos roubos praticados por esses suspeitos, porque somente no dia eles teriam praticado pelo menos outros dois roubos, que está sendo apurado. Então se apura na delegacia de homicídios à morte e nas delegacias responsáveis os roubos praticados pelos autores, aguardando inclusive desfechos periciais de laude local, laude necrópsia e as diligências necessárias para a conclusão no prazo de 30 dias. Você viu aí, né? Nós até comentamos aqui no Balanço Geral, né? Que provavelmente essa seria aí a explicação do motorista, né? Na fúria, na ânsia, foi atrás dos dois, perdeu o controle do veículo e acabou atropelando aí estes dois homens com passagens aí pelos meios policiais. Que coisa, viu? A polícia agora vai fazer os seus trabalhos a respeito deste assunto, né? Para concluir o caso, mas fica esta situação muito complicada, viu? O comerciante foi ameaçado, né? O cara fala lá que é a filha. Ó, se chamar a polícia, eu sei onde é que sua filha estuda. Que absurdo, viu? O cara realmente age no sangue quente e acabou que aconteceu aí esse acidente, né?